ai papai, eu não gostei, ai então não, olha, do São Paulo, não, ai que coisa, então por que não assiste Rio Grande? hum, tá bom, vamos assistir TV, Gabriel vamos, hoje tá dando, olha, tá dando os programas de Rio Grande, olha, a gente mora, olha, olha Porto Alegre, olha a vinheta, mostrando Porto Alegre, mostrando São Jerônimo, Matheus Mora, mostrando Toy Story, mostrando Vale Verde, mostrando Venancio Arras, mostrando Santa Cruz, nossa, é tudo, tudo é coisa do Rio Grande, é, cidades, agora eu vou mostrar o jornal Rio Grande, aqui, estamos, tá, aqui, sim, Porto Alegre, vamos, essa cidade de São Jerônimo, Porto Alegre, olha, notícias, bandidos, dos matados, que legal, eu gosto, 30 minutos depois, tchau, tchau, tô obrigado pra assistir o programa do Jornal Rio Grande, Tandana, acabou o Rio Grande, agora vai do São Paulo, Tandana, Pro Jornal São Paulo, aqui vou te mostrar essa notícia, São Paulo, festa, aqui tem muitos doces, monte de coisa boas, montes doces, aí, não gosto, aqui, vou mostrar, essa é Nova York, aqui, é uma, marido do São Paulo, olha, tem boa, é cidade rico, tem, olha, ele mora, montes coisas boas, ai, papai, que foi, ai, tô mostrando São Paulo, mostrando São Paulo e Nova York melhores, histórias, ai, pare de olhar essas coisas, hum, que saco, desliga, ei, vamos, vamos, vamos dirigir no carro, para ir nos Estados Unidos, Nova York, claro, vamos procurar uma chave, antes que pai, vem aqui, vai me xingar, rápido, achei essa chave, uou, não deixaram, vamos, ai, vamos, abre o carro, pronto, agora você dirige, não, rápido, vai se que pai xinga, ah, que você tá fazendo no meu carro, tatatatatá, uuuh, é, para de ver no carro, ui, corre, abre, volta, corre, vai me xingar rápido, uuuh, uuuh, olha, vamos indo, no, vamos indo por São Paulo, Nova York, tá prendendo Nova York, com carro, ai, não dá, olha, vamos dirigir, oh, estamos em Porto Alegue, olha, rápido, vamos lá, avião, vamos lá, oh, Santa Catarina, olha, Fordianópolis, uuuh, nove horas depois, São Paulo, olha, tá acabando o gasolina, socorro, uuuh, sai, sai do carro, batei um incidente, uuuh, saímos, olha o carro, papai, pã, bateu o carro, e a gente tá um perto na floresta, meu Deus, corre, sai fora da floresta, rápido, rápido, corre, corre, uuuh, nós estamos em São Paulo, e agora, acabou a coisa da gasolina, e se cata o papai, uuuh, tudo quebrado, meu Deus, socorro, o papai é uma bexiga, e agora, uuuh, uuuh, calma, vamos de avião, ah, e agora, vamos no avião, antes que a Gabi chegue, rápido, ó, no avião branco, vou botar o carro aqui, quebrado do papai, e vou lá, uuuh, ah, estão no Porto Alegue, e agora, ei, eu quero pro São Jerônimo, me dá um caminho pra ir no São Jerônimo, ah, tá bom, você tá aqui, botar o carro do papai, tá tudo quebrado, ai, vamos lá, uuuh, pronto, chegamos em São Jerônimo, e agora, se o papai vai me xingar, vai bater forte, socorro, volta aqui, e agora, papai, ah, o que fizeram no meu carro, deixa eu ver, uuuh, tá tudo quebrado, agora, vamos apanhar forte, vai sair sangue na bunda, vem apanhar, uuuh, meu Deus, corre, corre, rápido, corre, 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 volta aqui, uuuh, ai, Pedro Gabiel fugiu, ai, e o que aconteceu com o Pedro Gabiel, ai, o Pedro Gabiel, ele roubaram um carro, destruiu tudo, tudo quebrado, ele ia sair sangue na bunda, não pode, é esse pecado, Deus te castiga, é saudade de castigo, tá bom, uuuh, vamos voltar pra casa, papai, saudade de castigo agora, pode vocês dois, ai, não, papai, saudade de castigo, você quebrou tudo o carro, que coisa, que coisa, uuuh, gente, tudo de castigo, por duas semanas, sim, papai, uma semana depois de noite, ai, a noite, ai, e agora, e ver onde o solzinho bebê, ai, ai, olha o Pedro Gabiel, eu comprei sem esse deveria pirata, ai, que legal, ai, não assista, esse monstro, calma, vou deixar na sacola, vamos dormir, vou sair do quarto, ah, ah, você tá de castigo pra duas semanas, hum, e agora, se no quarto, que? quanto tempo, né, do cantor, seis minutos, uuuh, 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 papai, queimou, socorro, uma semana depois, uuuh, aaaaaa, aaaaaa, estamos voendo, uuuh, uuuh, estamos na, falha no planeta, uuuh, 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 caímos, uuuh, e agora, a gente assustou, a gente pulou banho forte, uuuh, 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 e agora, ah, estamos no São Paulo, e agora, o que eu vou fazer, uuuh, que saco, não temos dinheiro para ir, para a gente voltar para casa, uuuh, depois, ah, e agora, a gente, vamos ligar o papai, ah, a gente não tem telefone, calma, vou aqui, alô, onde você mora, sapucaia, onde você mora, no prédio, e agora, como vamos, vamos fazer, estamos em São Paulo, e agora, não tem carro, não tem, hum, papai, vou ligar para eles, vamos lá, tem um ônibus por aqui, vvv, vvv, eba, oi papai, oi, oi marinha, oi, que foi, no ano passado, a gente comeu osso, que nojo, no ano passado, o osso, com o solzinho, com o sol mamãe, a gente, deu um, soco de xixi, cocô, feijão de cocô, osso, galinha, que nojo, a gente vomitou, fiquei doente, fiquei morto no hospital, muito tempo, ai, o 2022 foi pior, pera, porque ai, fiquei morri, morto, muito tempo no hospital, porque os, só os bebês, me deu, feijão de ouro, cocô, suco de xixi, galinha com osso, um monte de coisa, arroz, não gostei, a gente comeu, refri, cachorro quente, você comeu coisas, arroz, hum, papo, maria, nananananananananananananananananananananananana, fim, fim.